E aí, galera! Hoje é o dia que nós vamos acabar com todas as... Olha, rapaziada! Ai, meu Deus! Bebe Hulk sempre fazendo a festa, né? E aí, meus amigos! Como é que vocês estão, time? Tudo tranquilo? Estamos todos bem! E eu tô falando aqui pra galera que hoje nós vamos acabar com as infrações na praia! É isso mesmo, tá ligado? Eu vou pegar o meu trator e eu vou sair tirando todos os veículos que estão nessa praia! Devagar, 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 porque nós temos que aproveitar o tempo! Esse primeiro aqui é o veículo da Patrulha Galilão! Olha! Isso! Meu Deus, você tá macetando ele! Sim, é um maceto bem legal! Pronto, seu otário! Vai pra casa da sua mãe! Ha, ha, ha! Bebe Hulk, o que você achou dessa primeira infração que com ele... Ah! Bebe Hulk! Pera, Bebe Aranha! Pera! Calma, rapaz! Calma, lá! Tem um helicóptero! Calma o helicóptero do meu pai! Hã? Aonde? Toma! Que sorte! Caiu bem em cima de você, rapaz! Ah, meu coques! Agora eu que vou acabar com essas infrações, porque vai que aparece o dono de algum carro aqui! Anda logo, anda logo! Você tem que tirar esse carro! Tá muito... Isso! Vai, vai, vai! Ha, 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 ha! Ah, maça! Passa, passa por cima dele! Passa por cima dele! Vai, vai, vai! Ha, ha, ha! Vou jogá-lo diretamente na praia da água! Pronto! 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 Tá brigando fogo, Bebe! Tá sendo! Vai explodir, gente! Cuidado! Cuidado! Corra, 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 corra! Ai, meu Deus! Eu tropelei vocês! Saiam de trás! Saiam de trás! Calma! Pronto! Agora nós tiramos aquela infração... Peraí! Tem essa supermato vermelha aqui que ela tá voando! Ela tá na areia ou não tá? Tá! Tá na areia! Tem que tirá-la daí! Hum! Se aparecer o dono disso daqui, eu vou multá-lo de uma... Calma, calma, calma! Você nem... Homem-Aranha morrou! Você nem... Ele vai aparecer! Você nem tirou esse! Toma! 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 Vou passar por cima dele, ó! Toma! Meu Deus! Não! Você vai tomar água! Cuidado! Meu Deus, Bebe é Homem Hulk! Agora nós vamos esperar o dono dessa moto pra gente poder aplicar uma multa! É verdade! E eu vou praticar natação! Galera, olha só a bagunça que esses bebês tão fazendo! Eu tô achando incrível! Incrivelíssimo isso que eles tão fazendo! Eles tão corrigindo os erros na praia! Vamos ver quem que é o dono dessa moto que eu tô mega curioso pra ver! E já comenta aí quem é o bebê mais bagunceiro! Eu fico sem dúvidas com o Bebe Hulk porque ele é muito bagunceiro! E agora vamos ver quem é essa moto! Papai! O que você tá fazendo aqui? Sai daqui, doutor Noctopos! Papai, não! Não! Não faz isso com a galera! Eu tenho que brigar! Ah, é? Vem! Vem! Vem brigar comigo! Vem! Vem brigar! Briga! 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 Vem! Volta aqui, vagabundo! Volta aqui! Toma! Meu papai é muito violento! Papai, por um acaso essa moto não é sua, né? Essa moto... Nossa! A moto é maravilhosa! Papai, por que você deixou essa moto na praia? Isso é errado! Ah, eu não acho errado, não! Ah! Ah, mas para de bater nos bebês! Papai, eu vou brigar uma multa se o senhor não tirar ela agora daqui! Eu quero subir nela, mas ela não... Não volta aqui, papai! Eu sou eu, eu me amo mais com essa moto! Volta aqui, papai! Uhul! Nossa, essa moto é a coisa mais incrível que eu tenho na minha vida! Meu Deus do céu, não, papai! Eu vou te multar! Eu vou explodir essa chaveira! Você não vai me multar! Eu amo essa moto! É a coisa que eu mais adoro em toda a minha vida! Ela é mais importante do que meu filho e do que a minha família! Ela é a coisa mais importante que eu posso ter! Uhul! Como eu adoro uma moto! Eu sou muito materialista! Eu acho que eu sou uma pessoa muito boa por causa disso! Eu gosto de consumir bem materiais mais do que sentimentos! Toma aqui! Quebra a bola! Uhul! Que moto incrível! Lirinha! Ele foi embora com a moto! Eu já sei o que eu vou fazer! Lá em casa, eu vou botar uma bombinha nela! E nós vamos acabar de uma vez por todas com esse bem materialista do papai! Vamos pra casa, galera! Pronto, pronto! Meu pai não pode ver o caminhão seguindo ele, galera! Vai com calma, vai com calma! Pronto! Ele tá chegando em casa! Ele tá chegando em casa! Ele não fala nada! Graças a Deus! Ai, ai! Ah, ah! Pera! Tem alguém me seguindo? Se esconde! Se esconde! Tá no caminhão, galera! Se esconde! Ah, deixa eu dar uma olhada! Se esconde! Hague, Hague! Isso! Se esconde! Se esconde! Bebe, Hague! Ai! Ah! Cadê ele? Cadê ele? Ai, meu Deus! Ele tava... Cuidado! 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 Ai, meu Deus! Cuidado! Ai, meu Deus! Ai! Ah! Ele bateu a moto! Ele bateu a moto dele! Droga! Eu não posso ter batido a minha moto! Ai, ele caiu! Galera, agora ele vai... Se ele for buscar a ferramenta pra levantar a moto, a gente aproveita esse momento pra colocar uma forma... Ah, conseguiu! Ai, consegui! Graças a Deus! Tá! Bom, eu vou pegar uma ferramenta para melhorar o arranque da minha moto! Ai, meu Deus! Pronto! Agora é o nosso momento, galera! Cuidado pra atravessar a rua! E vamos botar uma bombinha antes que ele esteja bem! Cuidado pra atravessar a rua, galera! Isso! Ai, ele não está aqui! Ele não está aqui! Ai, ai! Droga! Eu esqueci! Eu esqueci! Eu preciso da chave de casa! Eu deixei no guarda-motos! Aqui! Cuidado, cuidado, galera! Cuidado! O que vai pegar? Fiquem escondidos aí! Peguei! Ótimo! Ai, eu só teia pra pegar a ferramenta dele! Agora, com muita calma, nós botamos aqui a bombinha... Ai, eu esqueci de mais uma coisa lá na minha moto! Ah, não! Não esqueci, não! Não esqueci, não! Ai, meu Deus! Pronto! A moto está pronta pra ser! Ah! Ixi, minha vida! Mas ele vai rolar mais um pouco! Cadê eu acho? Deixa eu pegar a minha... A minha ferramenta! Aqui! Ótimo! Agora vamos pro carro! Pronto! Vamos pegar o nosso caminhão! A gente vai deixar ele andar um pouquinho! Pra gente poder esprender! Lá vem, vem, galera! Só se eu conseguir subir na moto! Aqui! Deixa eu ver se eu vou... Aqui! Deixa eu ver se essa moto vai funcionar agora! Ai, ai! Sabe, galera! Sabe a super moto do papai é máximo! Mas essa moto é boa, mano! Aí, foi! Ótimo! E... Ele está passando ali! Ele está passando ali! Uhul! Vamos seguir ele um pouco! Minha moto é incrível! Yes! Uhul! Agora, será que ele vai falar mais bem da moto do que de mim? Ai, eu adoro essa moto mais do que a minha família toda! Minha família pode morrer! Minha moto, não! Ai, ai! Meu Deus! Yes! O que ele está falando não tem nada a ver! Como eu sou ridículo! A família é mais importante! Eu sou muito escroto! Deixa eu entrar nessa construção! Porque caso alguma coisa aconteça, eu não tenho problema! Aqui! Uhul! Ah! Explodimos bem na hora do salto! Não! Eu não sei como ele está! Ah! A minha moto, não! Filho, o que vocês estão fazendo aqui? Meu churrasquinho! Os bebês tralaram a sua moto! Por que o senhor não dá mais atenção pra mim do que pra essa... Seus malditos! A culpa disso é sua, bebê-aranha! Seu mimado, moleque otário! Não, não, não! Volta aqui, bebê-aranha! É, eu acho que não deu muito certo, mas pelo menos o bebê-aranha acabou com aquela super moto do seu pai hoje. Eu achei super engraçada essa aventura! Deixa o like, serve o canal aqui em cima pra não perder nenhum vídeo! Um beijo pra vocês, até mais e tchau!